Olá, boa tarde. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo decidiu fechar por precaução o zoológico, o zoo safári e o jardim botânico na zona sul da capital paulista. A decisão é temporária e foi tomada depois que o macaco bugio foi encontrado morto com febre amarela. O fechamento já foi a partir de hoje e ainda não há previsão de quando os quatro parques serão reabertos. A medida de prevenção vale para o jardim botânico, o zoo safári, o cintec e também para o zoológico aqui de São Paulo. Os quatro parques fechados ficam dentro da área do Parque Estadual Fontes do Ipiranga. Os locais são alguns dos tradicionais pontos de lazer da capital, principalmente agora em janeiro, mês de férias escolares. A visitação foi suspensa após a confirmação de que o macaco bugio encontrado morto em 10 de janeiro dentro do zoológico morreu em decorrência da febre amarela. Com isso, quatro novos distritos da zona sul foram incluídos na campanha de vacinação contra a doença. Jabaquara, Cidade Ademar, Cursino e Sacomã. E hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que pode antecipar o fim da vacinação ampliada contra a febre amarela aqui no estado. Toda a população deve ser vacinada, mas a previsão é que isso ocorresse até o fim do ano. Aqui na capital paulista, a campanha com as doses fracionadas começa nesta quinta-feira, feriado de aniversário da cidade. A prefeitura vai distribuir senhas de casa em casa. Então, com isso, nós acabamos a necessidade de formar a função de filas. Por isso que nós não vamos distribuir as senhas nas unidades, para não deixar fazer fila nem para tirar a senha. Quem for viajar para fora do país vai poder receber a dose integral sem precisar de senha. Segundo o secretário municipal de saúde, Wilson Polara, não estão previstos convênios com empresas de profissionais que circulam por áreas de risco, como entregadores ou caminhoneiros. Mas, o secretário recomendou que quem sente necessidade pode ir a um posto e explicar a situação. As UBSs também terão a vacina fracionada, que protege por oito anos, e a integral, padrão, que serve para a vida toda. E será dada em casos específicos. Essa primeira fase vai até o dia 24 de fevereiro. E olha, depois de quatro anos de atraso, o governo de São Paulo inaugurou hoje a estação Higienópolis Mackenzie, da linha 4 Amarela do metrô, na região central aqui de São Paulo. Por enquanto, a linha vai funcionar só entre as 10 horas da manhã e as 3 da tarde. O primeiro prazo de entrega da estação Higienópolis Mackenzie era 2010, mas as obras atrasaram e isso não aconteceu. No ano seguinte, 2011, foi estipulada uma nova data de inauguração, 2014, ano da Copa do Mundo. Mas a promessa foi novamente descumprida. Agora, o governo do estado espera que 42 mil pessoas passem por aqui todos os dias. O governador Geraldo Alckmin comandou a inauguração na presença do secretário de transportes, Clodoaldo Pelicione. O governo atribui os atrasos ao fim do contrato com o consórcio que tocava as obras. As empresas não cumpriram os prazos e uma nova licitação atrasou ainda mais a entrega, segundo o governo. Achei muito bonita, bem parecida com a Paulista, só que um pouquinho maior. Olha, eu gostei bastante e vai ajudar para vir nos meus compromissos aqui na região. Eu pegava até a outra e voltava a pé. Agora vai facilitar bastante, vai ganhar tempo. E tempo hoje vale mais do que dinheiro. Agora ainda faltam três estações da linha amarela. A promessa é inaugurar a estação Oscar Freire no mês de março. Em julho, a promessa é entregar a São Paulo Morumbi e a Vila Sônia só em dezembro de 2019. E em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, manifestantes fazem um ato de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Amanhã vai ser o julgamento do recurso do ex-presidente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região no processo do triplex, em Guarujá. Os manifestantes se concentraram em frente à Assembleia Legislativa, na Praça da Matriz. Vários políticos compareceram, como a presidente do PT, a senadora Glaise Hoffman, e a ex-presidente Dilma Rousseff. De acordo com os organizadores, 100 ônibus chegaram durante a manhã a Porto Alegre e a expectativa é que até amanhã outros 300 coletivos com apoiadores de Lula compareçam. O julgamento do recurso do ex-presidente vai ter reforço na segurança com atiradores de elite, cerca de 150 câmeras e bloqueio aéreo no perímetro de isolamento no entorno do tribunal, na região central da cidade. E o movimento Vem Pra Rua organiza atos contra o ex-presidente e as manifestações em apoio à Lula. São protestos simultâneos em São Paulo e outras 23 cidades no Brasil. Aqui em São Paulo o ato é na Avenida Paulista e está marcado para começar agora à tarde. A cobertura completa sobre os atos pró e contra o ex-presidente Lula e sobre o julgamento amanhã você acompanha no Jornal da Gazeta às 7 da noite e também no Jornal da Gazeta edição das 10. E que calorão foi essa tarde aqui em São Paulo, né? A máxima bateu nos 34 graus com bastante sol, mas já já teremos algumas pancadas de chuva para refrescar. Aliás, já até choveu. Vamos ver se continua quente assim amanhã? Continua quente sim em todo o estado de São Paulo. As temperaturas disparam à tarde passando dos 30 graus. E com todo esse calor e a alta umidade do ar, fica formada aquela combinação perfeita para os temporais de verão entre a tarde e a noite. Os termômetros chegam a bater na casa dos 36 graus em Presidente Prudente e dos 37 em Presidente Bernardes. Em São José do Rio Preto, chega a fazer até 35 graus. E no litoral, teremos máximo em torno dos 36 graus em Santos. É muito quente. E a capital não fica para trás não, viu? Olha só o calorão mesmo com as chuvas previstas. Nessa madrugada, teremos mínima de 22 e máxima tarde de 34 graus por aqui. Aí na quinta, a máxima fica em torno dos 31. E na sexta-feira, teremos um pouco mais de nebulosidade. E aí as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus com chuvas a partir da tarde. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri E vai trabalhar ainda mais. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Estamos de volta com prestação de serviço ao nosso Gazap. Você tem algum problema aí no seu bairro? Manda um vídeo que a gente mostra aqui. Hoje uma moradora agradece porque uma reclamação foi atendida. Demorou, mas o problema da nossa telespectadora Érica Ferreira foi resolvido. Em dezembro, a nossa equipe de reportagem chegou a ir até a região do Sacomã para mostrar uma árvore que precisava de poda. E a Érica nos enviou um novo vídeo agradecendo. Vale a pena ficar atrás das autoridades para que eles cumpram os deveres deles, porque essa árvore estava imensa. Ela tem galhos finos e os galhos estavam completamente caídos em cima dessa fiação. A TV Gazeta nos auxiliou e nós pudemos ver que os galhos foram podados. Se você tiver algum problema aí no seu bairro, faça como a Érica e mande o seu vídeo aqui para o Gazap. O número, você já sabe, é o 11991616121. Se você tiver qualquer dúvida, acesse o nosso site. Mas só não se esqueça de fazer a gravação com o seu celular assim, deitado na horizontal. E um helicóptero que prestava serviço à TV Globo de Pernambuco caiu hoje de manhã em uma praia na zona sul do Recife. Duas pessoas morreram. Ao todo, a aeronave levava três pessoas. As vítimas foram retiradas da água por moradores da região. O piloto, comandante Daniel Galvão e a sargento da aeronáutica Lia Maria Abreu de Souza, que estava a bordo a convite da empresa dona da aeronave, morreram na hora. O operador de transmissão, Miguel Brendo Ponte Simões, foi levado para o hospital em estado grave. Antes da queda, a equipe transmitia imagens em um telejornal local que mostravam o tempo fechado e com chuva. Segundo o corpo de bombeiros, não havia sinais de explosão nos destroços do helicóptero. A aeronáutica e a Polícia Federal investigam as causas do acidente. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, às sete da noite. Fica agora com a Hora do Ângelos. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.